Oh meu Deus, fala galera animada aqui, Fabiola Games, trazendo mais um vídeo E por que a topa preta, mano? E galera, hoje vai ser o dia, controle na mão, porque hoje tem Batman Bom galera, eu liguei o ventilador e fui ver o que que tá acontecendo, porque o jogo não tá rodando Ah foi, Batman, trabalho que vai ser essa série, eu não sei galera E gente, eu tô até que eu arrumar o ângulo, porque eu tô com o carregador, só que é da minha mãe E ele é um pouquinho mais curto que o meu, então se eu jogar meio ruim, é porque eu tô com o carregador da minha mãe E se eu ficar com, eu tô com um pouquinho só de bateria E tá em português o jogo E não se, se vocês verem o ventilador assim ó Porque tá, tá vindo vento, porque tá muito calor aqui em São Paulo Chegou Uh, uh, o batima chegou Uh, uh, o papai chegou Peraí galera, que eu vou pegar o controle Pronto, eu fui lá abaixar um pouquinho o volume, senão vocês não vão conseguir ouvir muito bem a minha voz Então galera, eu já vou explicar Eu joguei só um pouquinho E eu vou continuar com esse joguinho Um pouco normal, não fácil E a gente tá jogando no normal E eu não sabia disso, eu tava vendo E tava no normal Então, outra coisa O que vocês vão fazer Peraí O que vocês vão fazer nisso Vocês vão chegar lá E vocês vão falar com os carinhas Você vai proteger o cara Vocês vão aprender um pouco dos contra-ataques E do resto da bagaça E o resto da bagaça Porque Vê se você vai ter que Aí você vai ter que Ver a morte de um cidadão Lá de Do negócio Que é do Mascara Negra Ih, meu Deus Vamos ver Mano Se alguém saber como derrotar ele Porque eu sou o bairro, meu filho Aham Mano Mano, eu tenho que lembrar Que eu tenho que fazer os contra-ataques Senão eu tô ferrada Aham Caramba, eu tô ansando que eu trumbeio Caramba, eu tô mailing know-to O que você é isso? Eu tô levantando você Não, você é isso? Eu tô levantando pra você Poracherona? Oxe, mano, é muito difícil contra ele, galera Mano Vocês viram, né, galera? Então, galera, eu vou dar um corte rápido pra... Porque assim, vocês vão ver a Belinha se perder muito Galera, eu tava... Ele tava conseguindo Mas o que aconteceu? Minha mãe veio aqui e ficou reclamando porque o fio... O coisinha lá que eu tive que tirar Era o cabutilador Mano Cala a boca Que eu tô nervoso com você Galera, vocês estão vendo como a Beli Games... Beli Games em fúria Vocês já viram eu no Resident Evil em fúria Agora veio no Batman em fúria, amor Ô, filho, tá querendo ser o meu querido cuidado prodígio? Foi um erro Foi um erro que você vinha aqui me bater, meu filho Porque o Brasil ama o Batman, só que é Batman Você, meu filho, nem o Batman é Você não é metade do Bruce Wayne Vai, Bruce Vai, Bruce Vai, Bruce Eu não entendo o Batman O jogo do Batman Porque tem uma hora que aparece o contra-ataque Tem outra que não aparece E eu fico apertando aqui, ó No Y Toda hora E não vai, mano 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 E você deixou de explorar mais uma oportunidade Paramos, mano Um pouco de tela 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 E você tem que ser mais Batman Um pouco de tela Um pouco de tela Vamos lá, vamos lá Tá vendo, galera? Por isso que eu não gosto do Exterminador, eu gosto mais do Exterminador Então, galera Eu vou tentar jogar Eu tô ocupada, caramba Eu tô gravando, você não tô jogando E você vai passar pela frente Eu tô gravando e eu tô fazendo Eu tô gravando, eu tô gravando, você vai passar por aí Aham, porque esse vídeo eu vou ter que postar o mesmo. Hã? Eu, hein? Coisa de louco agora, divulgagem extra. Que burro, mano. Galera, velhinhos odeia exterminador. Aham. Galera, no outro eu odiava a Ada, né? Não me incentivou. Aí eu fui a Ada e eu comecei a gostar dela. Mas agora tu odia o exterminador, mano. Estou odiando exterminador. Ai, que salveu. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem chance, não. Sem chance. Vamos lá. Vamos lá. Galerinha animada, eu consegui. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Você é um anjo. Ai, meu Deus. Ganhamos uma garra remota. Muito legal. E meu sangue está recuperado, né? Por favor. Óleo aberto. Tá, peraí. Meu Deus. Ai, um brinde. Já mataram. O que eu ganhei? Será que eu ganhei alguma coisa do Batman? Não. O que eu faço? O que eu faço? Ah, é aquela lá do fiozinho, galera. O que eu faço? Agora, como que eu saio? Só isso? Não tenho mais nada para fazer. Não tenho mais nada para fazer. Vamos lá. Não tenho mais nada para fazer. Não tenho mais nada para fazer. vamos ver esse daqui tá bom tá bom tá bom Então a gente vai lá na cena do fim de matão de Lazy Tower E galera Casta por aqui De地方 Pode ser depois, mas não tem que depois Callei Capturado Então tá bom Então galera o vídeo de hoje vai acabar por aqui Aleluia Aleluia Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou